E aí Godó Explode Funk Sabe a tal da Gisele Beach? Ficou pra trás quando essa mina nasceu Vai ficar bem foda o que é apenas sim Beleza divina criada pela voz de Deus Eu separei uma suíte Paga mais cara porque o dinheiro é meu Ela pede gin quando eu tomo uísque Os dois fica louco mas só ela se fudeu Como fazer tu se apaixonar nesse verão? Troço baseada a caipirinha de limão Quando você dança é um desafio Prendo a garganta mas não desafino Quero ver você bem louca Tirando a roupa muito safada Lento nas preliminares Sem subliminares Ela tá avisada me pedindo Pra aumentar a força e o volume Se queixando que o tempo passa a milhão Na canela assenta ela violenta é isso que resume Eu assistindo e gostando da situação Como eu vou fazer você gozar nesse verão? Sabe a tal da Gisele Beach? Ficou pra trás quando essa mina nasceu Vai ficar bem foda o que é apenas sim Beleza divina criada pela voz de Deus Eu separei uma suíte Paga mais cara porque o dinheiro é meu Ela pede gin quando eu tomo uísque Os dois fica louco mas só ela se fudeu Como fazer tu se apaixonar nesse verão? Troço baseada a caipirinha de limão Quando você dança é um desafio Prendo a garganta mas não desafino Quero ver você bem louca Tirando a roupa muito safada Lento nas preliminares Sem subliminares Ela tá avisada me pedindo Pra aumentar a força e o volume Se queixando que o tempo passa a milhão Na canela certa ela é violenta É isso que resume Eu assistindo e gostando da situação Como eu vou fazer você gozar nesse verão? E aí Godó Explode Funk? E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não Não, não, não